O que passou na sua cabeça em alguns episódios, por exemplo, que o lutador realmente falou com o Toquinho não luto mais, o Toquinho é desonesto e tal, o que passou na sua cabeça na hora, se você reconhece que algumas lutas você realmente, mesmo sem a intenção maldosa, mas você demorou um pouco para soltar, com medo do árbitro interromper a luta, de você comemorar antes do árbitro realmente interromper a luta, conta um pouco para a gente o que é que passou na sua cabeça em algum desses momentos e qual o sentimento que você tem sabendo a pessoa bacana que você é, que todo mundo te tem como uma referência, como pessoa, humildade, lê algumas coisas a seu respeito que não são bacanas. Então, cara, o que eu vi é porque, na maioria das vezes, as pessoas que falam isso é porque não me conhecem, não sabem da minha história, não sabem de onde eu venho, não sabem nada do que eu passei, até porque quando você é uma pessoa que vem de onde eu venho, você sabe que não vai ter outra oportunidade, cara, a sua oportunidade é única, eu nunca tive duas oportunidades na vida, sempre foi uma. Então, quando você vem de um lugar assim, você quer fazer tudo o mais bem feito possível, entendeu? Mas, porém, todo mundo, você também quer mostrar para todo mundo que realmente você venceu, você não fez por sorte, tudo foi trabalho e esforço, né? Trabalho duro. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei fazendo esse tipo de posição, as pessoas criticaram muito, só que eles não entendiam o quanto eu fazia aquilo. Eu vou te falar uma coisa, sabe quando você faz uma coisa para ser excelente naquilo? Você ser só bom, bom para mim não está bom, você tem que ser excelente, tem que ter alguma coisa diferencial. Porque eu posso te falar a verdade, eu nunca encaixei uma posição 100% de ninguém, porque eles nunca deixaram chegar até lá. Você lembra? Você deve, já, todo mundo já ouviu isso, que tudo que é demais, às vezes estrada. Mas aí, eu queria ser o melhor do mundo do que eu fazia, sabe? Mas do mundo, eu queria, de verdade, fazer todo mundo do jeito que eu queria. mas eu nunca fiz a posição 100% de ninguém, sabe? Porque não deu tempo de fazer, sabe? Às vezes o cara estava batendo em ânsia de eu acabar de cumprir a posição, sabe? Porque eu treinava tanto aquilo, tanto, cara, tanto, que eu achava que enquanto não chegava naquele lugar, a posição não estava feita, entendeu? Tanto é que depois eu ataquei na posição em outros votadores, encaixei a posição corretas, mas fiquei sem saber perdido no meio do caminho, se eu puxaria ou não. E o atleta saiu e não pegou, sabe? Perdi, perdi, luto por causa disso, sabe? Aí chegou, teve alguns momentos, até eu amadurecer, né? E tomar umas porradas da vida igual agora, né? Eu tinha que trabalhar muito a cabeça por causa disso, entendeu? Eu não, de verdade mesmo, sinceramente, eu não via isso como o meu, sabe? O que eu via era o seguinte, é que uma pessoa igual eu, eu não tinha, eu não tinha outra opção, eu não tinha segunda chance, pra mim era só aquilo ali, aquele momento, eu tinha que vencer, porque um cara que, que nem eu, que vem de onde eu vim, se perdesse uma chance, acabou, entendeu, cara? Eu teria que voltar pra trás, pra trabalhar, entendeu? Voltar pra roça e fazer aquilo que eu fazia antes, então eu ia ter feito tudo isso pra nada. Então é o seguinte, eu queria convencer todo mundo que eu realmente era bom no que eu fazia, entendeu? Mas aí eu acabei em alguns momentos atrapalhando, né? Mas eu acho que muita gente que me conhece, eu tô me conhecendo agora, é ver realmente que não foi tudo aquilo lá que aparecia, sabe? Eu acho que muitas coisas vai também da opinião dos formadores, né? Os formadores de opinião formam muito a mentalidade das pessoas, porque hoje o que tem no meu Instagram aqui, cara, eu posso te mostrar, você pode conferir muitos comentários, muita gente pedindo desculpa, muita gente não tem coragem de pedir desculpa ali nos comentários, mas me manda ali direto, direto, pedindo desculpa pelo julgamento que fez por mim devido a tudo isso que aconteceu, sabe? E eu de verdade mesmo, cara, eu só, eu só lamento, né? Porque eu acho que assim, as pessoas na realidade, elas vêm aquilo que querem ver, né, cara? Eu sou o que eu sou, sabe? Eu não posso deixar de ser isso, né? Mas as pessoas que quiserem me conhecer direito, é só entrar no estágio aí e procurar saber um pouco mais antes de julgar, porque assim, a gente julgar o que a gente não conhece é muito fácil, mas depois que a gente conhece, se a gente julgar, a gente já vai ter uma noção do que tá fazendo, né? Pra gente não ser, digamos, até mesmo que, porra, talvez a gente fale numa pessoa e talvez a gente tenha fazendo até coisa pior, né? Eu vou te falar a verdade, eu, cara, de verdade, eu sinto só que foi justiçado, mas tá bom, porque eu acredito muito em Deus, tenho fé que isso não vai mudar em nada, não, meu destino, que eu tiver que passar, vou passar, eu não vou fugir do destino, assim como eu recebo a bênção de Deus, né? As coisas também podem acontecer um pouquinho pra poder se aleijar ou me preparar pra alguma coisa que tá por vir, quem sabe? Por isso que é bacana essa pergunta, no sentido de você ter a vontade de falar, de expor sua sua posição sobre isso, que tanto, tanto, tanto... Eu sinto muito pelo que as pessoas acham, sabe? Às vezes tem gente até que não gosta da gente, eu nem sei porquê, porque às vezes nem conhece, né? Mas eu sinto muito por isso, mas eu não acho que errei, cara. Falar a verdade pra você. É só você se colocar no meu lugar, de uma pessoa que não tem nada, que sai pro mundo e não pode errar, que não vai ter outra oportunidade na vida. Aí, cada um tirou suas conclusões, se coloca no lugar, veja de onde você saiu, né? Aonde você está e você não pode cometer erro, senão... A sua única opção era vencer. É, exatamente. Você falou tudo. Você falou tudo. A opção é essa. Vencer, vencer. Porque eu tinha minha família, né, cara? Minha mãe pra ajudar, meus irmãos pra ajudar. Então, eu não tinha mágico pra ir. Cara, eu não podia errar. A minha vida foi dedicada a isso e mais nada. Eu não podia errar. Não podia. Me desculpe, todo mundo, que, né? Às vezes, imaginou que eu estava fazendo de sacanagem, de maldade e tudo, mas... Não, cara, eu não tinha opção. A opção é só eu vencer mesmo, sabe? E até, às vezes, eu não acreditava que tinha vencido. Tinha um dia, acredito? Cara, será que eu venci mesmo? Aí eu pegava e olhava e falava, não, graças a Deus, não tinha de ser. Só que aí sempre tinha aquele negócio, né? Mas tá bom, eu agradeço a Deus demais pela oportunidade, sabe, cara? Pelas pessoas que chegam perto de mim, outras pessoas que chegam perto de mim pra... Pra me dar os parabéns, pra pedir pra me ensinar. Você vê, tem... Tem gente saindo dos Estados Unidos e vindo treinar comigo aqui, ó. Agora mesmo, tem um rapaz. Saiu de lá e tá aqui, já tem três semanas. Vai ficar quatro meses só treinando nesse jogo comigo aqui. Já começou os treinos, entendeu? Então, cara, saiu de lá dos Estados Unidos e vai vir aqui pra treinar isso. Quatro meses só dedicado a isso e mais nada. Então, é justificante, entendeu, pra gente. Antes de passar a pergunta pro Luiz, o Sérgio Gazelli mandou aqui no superchat. Muito obrigado, Sérgio, novamente. Ele escreveu, a verdade é que você tava saindo na frente de todos, passava o carro em geral e deram um jeito de te derrubar. Como que ele chama? Sérgio Gazelli. Ah, Sérgio Gazelli. Ô, Sérgio Gazelli, um abraço, cara. Obrigado. Cara, eu jamais, né, eu não tenho coragem de falar isso, de falar que sou melhor do que alguém, até porque a gente não é, né? Eu acho que o que muda é só o esforço, né? Mas, assim, eu acho, tem hora que eu acho, sim, que eu acho que... Eu não sei se eu era o produto que eles queriam que eu fosse, né, pra poder vender. Então, eu acho que me deram uma segurada, enfim, pra não poder deixar eu ir, porque tava difícil, né? Eu tava fulminante, né? Então, sempre tinha que ter alguma coisa. E antes de passar pro Luiz, lê aqui o Jefferson Roussaint, escreveu Fera esse homem. Desejo a você, Rosimar Palhares, todo sucesso, né, desejando a você. E ele escreveu aqui uma dica aí pra você, né? Chega com humildade e vai reconquistando o seu espaço. Exato. É isso aí, Jeff. Um abraço pra você, irmão. Tá completamente correto, ó. Tôs. Tchau.